Os seus amores não me satisfais Pra ajudar a fazer o que sempre quis Cansei de mudar sua força Quando você não se sentia por mim Por isso é que decidi Cumprir O que sempre quis Você vai descargar os meses Eu vou descargar o meu coração O que sempre quis A paixão Calma não, não dá Gostou? Quem você quer vai cantar? Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá